e hoje vamos falar das marcas boas do mercado de tecnologia no mundo inteiro e no brasil hoje vou falar sobre os fones de ouvido né que é da marca hipermusica muito bom esse fone sabe a tecnologia muito boa saiu aí que tem microfone especificação muito boa agora moldem tem uns moldem que é bom é esse aqui ele é o OTSA JACON muito bom a marca desse molde aqui ele é muito bom para a internet tem uns cabins, camadinha para ligar na internet e telefônica é muito bom agora cartucho tem esses aqui da Canon são muito bons cartucho dela né também temos o teclado né game muito bom né porque ela acende as luzinhas muda de cor muito bom esse teclado mesmo que está aí no mercado da tecnologia né trazendo o melhor né o modelo desse aqui é esse aí ó meio tracinho sem né que é game né mas muito top mesmo para quem gosta de dessas coisas aí de game para esfeitar o computador deixar mais top demais é bom demais para você muitas coisas boas agora a marca de CD marca de esquetes trem é esse Max print marca muito boa Max print também cartucho também é bom cartucho de corte bom também HP ótimo demais nossa muito boa essa marca apesar que são cartucho muitos caras aí no mercado brasileiro como no exterior mas são marca boas né indiscutível agora modem modem bom mesmo esses aqui Tecnocolo Tecnocolo é um modem que ele pega até 300 metros de distância muito bom mesmo já testei é um modem muito bom sabe compensa usar é um modem muito ótimo entendeu mas é bom mesmo esse aqui é filé agora rede wireless rede de wireless esse é ótimo USB 2.0 802 wireless 600 mbps ótimo demais bom muito bom esse já testei aqui multi laser multi laser multi laser é uma marca nova no mercado pelo menos aqui no Brasil tem poucos anos de tecnologia aqui mas que é porque ela fabrica cartucho compatível com HP né são os modelos ISO 999 e 14000 01 que são alta resolução é muito bom multi laser ótimo agora HP 49 cartucho que é quase 200 reais a 28280 reais até no ouvinte lacrado né mas são tecnologia boa HP aqui tem os fiozinhos do modem né aqui são coisas boas mesmo aí tem esse aqui também né Canon Canon é uma marca boa também nesse cartucho mas é uma marca boa no mercado também Canon G10 HP não conhece né mas não é ruim não sabe é ótimo demais da conta mas tá aí nosso vídeo aula falando dos modem né simplesmente da Oi né que a internet da Oi não tá muito bom esse dia mas estamos aí falando das coisas melhores no mercado da tecnologia que no Brasil nosso aqui no melhor estado o melhor país e estado aqui de Goiás que usa muito esses modelos aqui mas tá de parabéns são só coisas boas mesmo aqui nosso vídeo aula aqui agradecer tudo aí que vocês de um like para nós e inscreva no nosso canal aí obrigado e aí 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 Obrigado.